Pony caiu da cama e sonhou que foi abducida Kaini criou uma nova história e o vilarejo doce se encheu de agonia A bolha quis lacrar, mas foi censurada Uma nova ia surgiu por aqui Tudo tão bonito, mas o vilarejo doce é desconhecido Vilarejo doce, quero um pedaço pra mim Um universo doce como mel e cor de rosa como mubab Um vilarejo doce como mel e rosa como barbe A rainha doce, a pura abertura, a rainha é um Deus Lindo e preocupado com tudo, a gata animada para ajudar Kaini é um Deus, que loucura é essa? Jax é o motorista mais louco que existe A rainha doce lembra Kinger Será que ela é filha dele? A rainha doce é a pura abertura Será que ela é filha dele? A rainha doce lembra Kinger Será que ela é filha dele? A rainha doce é a pura abertura Kaini é a velha A rainha doce lembra Kinger Será que ela é filha dele? A rainha doce é a pura abertura Kaini é a velha Lá virou motorista e guarda um segredo Tudo está incrível É demais! Esse novo episódio do circo digital Com caramelo, novos personagens cheios de vida A rainha doce lembra Kinger Será que ela é filha dele? A rainha doce é a pura abertura Kaini virou um Deus Kinger preocupado com tudo A gata animada para ajudar Kaini é um Deus! Que loucura é essa? Jax é o motorista O mais louco que existe A rainha doce lembra Kinger Será que ela é filha dele? A rainha doce é a pura abertura Kaini virou um Deus Kinger pura é essa? Jax é o motorista O mais louco que existe A rainha doce lembra Kinger Será que ela é filha dele? A rainha doce é a pura ternura Kaini virou um Deus Kinger preocupado com tudo A gata animada para ajudar